Boa tarde a todos. A coordenação da rede cariniana Noivicti agradece de novo a presença de vocês nesta série de seminários, de webinars, para ouvir as experiências de profissionais que trabalham com aspectos ligados a publicações eletrônicas e as soluções propostas para a preservação desses materiais. Hoje, dia 27, às 14 horas, estamos começando, vamos ter a oportunidade de ouvir e opinar e perguntar também, né, a especialistas atuando na gestão de documentos digitais sobre esses aspectos relacionados com a forma como as instituições lidam com a informação digital e também queremos agradecer a todos os nossos parceiros, colaboradores do grupo da rede cariniana, da URWA também e a todos. Muito obrigado porque queremos que saibam que estamos contando com vocês para que estes webinários tragam informações valiosas para esse ensino e pesquisa da preservação digital. Neste dia, temos a alegria de contar também com dois representantes, ou mais representantes que estão aqui, de empresas conhecidas no Brasil, a PIQL e a Datapreve com o João Carlos de Santos Lopes, né, que é coordenador do GTDRAEVO.br, Roberto Carminati, também coordenador técnico PIQL e a equipe que está com ele também, eles estão em Brasília, o João acho que está em São Paulo, né? Em Brasília. Em Brasília também, ah, ok. Então, bom, nosso trabalho aqui, então, seria fazer uma apresentação, né, que contaria com 40 minutos para falar, parte de vocês, sobre a solução também da preservação, né, da Evo.br e as atividades que envolvem a prática de preservação no contexto dos serviços que vocês oferecem. Depois dessa fala, teremos 20 minutos para ouvir opiniões, comentários de vocês, sim, por favor, dêem sua opinião, é bom saber o que as pessoas pensam, né, e que pode também servir para esclarecer as dúvidas de todos, sim. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o grupo que está em Brasília, com, não com o João, é com o Roberto Carmini, por favor, e tem esses 40 minutos ainda para falar. Tudo bem? Ok. Ok, então tá. Vocês conseguem ver a apresentação que vai entrar na tela? Se conseguimos, se vocês conseguem tirar toda, colocar ela em tela aberta, em tela cheia, é isso, ótimo. Pode começar. Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal. Meu nome é João Lopes, trabalho na Dataprev aqui em Brasília. E vamos falar um pouquinho sobre a Dataprev, vamos falar um pouquinho sobre a Pickle, vamos falar um pouquinho sobre o nosso produto que a gente está começando a colocar no mercado de preservação digital. Entendo que, me corrija se estiver errado, Miguel, originalmente o convite foi feito a Pickle, né, a Pickle que nos trouxe para esse evento justamente por termos celebrado uma parceria com essa empresa, que é uma empresa multinacional, que tem uma tecnologia bem específica para preservação digital e que veio agregar muito aos processos da Dataprev. Vou falar um pouquinho sobre a Dataprev. Acredito que nem todos conheçam o que é hoje a empresa. Bom, só para colocar a parceria, o contrato de parceria já nos moldes da lei 13.303 de 2017, que é a lei das empresas estatais, no seu artigo 24, ele fala sobre a questão das parcerias. Foi uma das primeiras parcerias assinadas em cima, baseadas nessa lei. Nós estamos em fase de implantação da infraestrutura de produção de filmes e a integração desses com os serviços da Dataprev e da Pickle. Uma outra coisa que é importante colocar para vocês que trabalham especificamente com essa área de preservação digital, é que nós estamos nos preparando para nos certificarmos pela ISO 16.363. Estamos em fase ainda de nos adequarmos e nos ajustarmos para conseguirmos essa certificação. Bom, falar um pouquinho da Dataprev. A Dataprev é uma empresa pública de direito privado, ela tem capital fechado, ela é regulada por um conselho de administração e por um conselho fiscal. Atualmente, o controle finalístico é feito pelo Ministério da Fazenda, ela é 100% estatal, 50% das suas ações pertencem à União, hoje representadas pelo Ministério da Fazenda, e 49% pelo INSS. É bom deixar claro, a Dataprev, ela não recebe orçamento público, ela não recebe orçamento federal. A Dataprev vive dos seus contratos. Boa parte desses contratos feitos, logicamente, com entidades públicas, mas ela vive dos contratos que faz. Ela não tem, como as autarquias, um orçamento que ela recebe da União. A Dataprev hoje, ela tem cinco unidades de desenvolvimento, uma no Rio de Janeiro, João Pessoa, Fortaleza, Florianópolis e Natal, três datacenters, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Os nossos datacenters, todos os três, estão certificados com Tier 3. O de Brasília, por enquanto, só em Design. Os outros três já estão certificados nas três categorias. Estamos lá na categoria Gold, no Tier 3. Nenhuma outra empresa estatal na América Latina tem essa certificação que nós temos. Como vocês podem ver pelos slides, o nosso maior datacenter é o do Rio de Janeiro, ele tem mais de mil metros quadrados. Temos o de São Paulo, também é bastante grande, apesar da área útil não ser tão grande, mas ele é muito bem dimensionado. E o menor que nós temos, que é aqui em Brasília, mas que também estamos equipados com os últimos modelos de equipamento. Nós trabalhamos muito com a parte de equipamentos da... Desculpe, software da Oracle. E os equipamentos são de última geração. Como eu coloquei para vocês, a primeira empresa pública a obter o ser o Tier 3 Operational Sustainability. Esta é a mais alta certificação, só para colocar, para quem não conhece, é a mais alta certificação da classificação Tier 3. Nós acabamos de receber um prêmio no México, justamente como o melhor datacenter da América Latina. São dados para vocês entenderem um pouquinho o que é a Dataprev. A Dataprev hoje lida com 32,5 bilhões de dados. São 26 bilhões de remunerações, 5 bilhões de contribuições previdenciárias. No caso, a gente está falando só da contribuição previdenciária. A gente trabalha com alguns outros órgãos. 1 bilhão de vínculos empregatícios. E aí a gente está falando já do Ministério do Trabalho. 55 milhões de cadastros de pessoas jurídicas. 396 milhões de identificações de pessoas físicas. A gente está falando aí do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Como compromisso, a Dataprev tem a gestão dos dados de forma segura, confiável e tempestiva. E o fornecimento de soluções tecnológicas para conectar governo e sociedade. Bom, vou passar agora para o Roberto. Eu falei um pouquinho da Dataprev. O que é a Dataprev hoje? Muitas das pessoas podem ter uma noção um pouco distorcida do que são empresas públicas. A nossa empresa é uma empresa que nos últimos oito anos vem se destacando não só no mercado público, mas também no mercado privado. São alguns anos, por exemplo, são cinco anos ganhando o prêmio de melhor empresa de TI, dado para melhores e maiores da Exame. Só para vocês terem uma ideia. Temos alguns prêmios internacionais também. Só para vocês saberem, e todos saberem, que nós temos sim hoje no Brasil uma empresa de TI que está colocada entre as melhores do mundo. O Roberto vai falar um pouquinho sobre a Pico, sobre a nossa parceira. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Agradecer o convite da Rede Cariniana, agradecer ao Miguel, agradecer a todos os presentes. A Pico é uma empresa de origem norueguesa, onde a Pico Brasil é uma parceira estratégica no desenvolvimento das tecnologias junto com a empresa norueguesa. O nome da nossa empresa é Pico, e a nossa marca vem do código binário 0101, o 0 é a letra P, o I é o número 1 e assim por diante. Aqui no Brasil nós somos uma empresa estratégica de defesa, nós mantemos sob domínio nacional tecnologias de hardware de preservação de dados. A Pico desenvolve um dos maiores projetos de preservação digital para longo prazo no mundo. Nós temos um grande suporte financeiro do governo da Noruega para pesquisa e desenvolvimento, e também temos um grande suporte do programa Horizon 2020, que é hoje o maior programa de desenvolvimento de tecnologia na Europa. A agenda do que eu vou apresentar inclui referências sobre a tecnologia Pico, nossa tecnologia é essencialmente uma tecnologia de hardware, que agora está sendo integrada aos data centers da Dataprev. Vou falar sobre a preservação digital sem migração de suporte, que é a principal inovação da nossa tecnologia, e algumas aplicações, e por último, obviamente, ter o nosso espaço para tirar dúvidas. Quando nós pensamos em armazenamento de dados, existe um momento onde velocidade e redundância é muito relevante, muito importante, e daí vem o fato da Dataprev operar mais de um data center em mais de uma cidade, gerando toda essa redundância, e existe um momento onde a longevidade, a segurança dos dados, a garantia de acesso futuro, e a integridade da informação digital ao longo do tempo é relevante. E as tecnologias Pico, elas têm o foco de resolver ou trazer soluções focadas em disaster recovery, archiving e preservação. Quando nós pensamos em preservação em nível de hardware, nós temos um tipo de hardware randômico, como o spinning disk, um tipo de hardware linear, como uma fita magnética. Então, o tempo todo nós escolhemos entre um suporte e outro, dependendo se o que é sensível é a velocidade, ou se é a longevidade da informação. O hardware da Pico, ele não é o mais rápido, mas o foco da nossa tecnologia é na longevidade. E para projetar um gráfico de longevidade, fica mais ou menos assim. A tecnologia Pico dura, no mínimo, 100 vezes mais que qualquer outra tecnologia de preservação de dados. Dura mil vezes mais do que um sistema solid state, e dependendo das condições que você armazenar, o nosso suporte tem capacidade de se perpetuar por milhares de anos sem migração de suporte. Nossa tecnologia foi primeiro implementada como um sistema analógico para a preservação de acervos de Hollywood. Nós temos esse equipamento no mercado há mais de 15 anos. Nunca perdemos um filme, nunca perdemos um arquivo, nunca tivemos um evento cibernético, nunca colocamos um arquivo de um cliente sob risco. E nos últimos anos, nós trabalhamos em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver um sistema digital digital sem migração de suporte. Temos parcerias com vários institutos de pesquisa. O Instituto Fraunhofer, por exemplo, nos auxilia em desenvolver tecnologias e comprovar que o hardware de leitura não é necessário e não é proprietário, e que o Instituto de Pesquisa poderia, no futuro, construir um hardware, ou que você, mesmo com uma câmera simples, poderia construir um hardware e reaver os arquivos. Temos parcerias com empresas da indústria cinematográfica e parcerias com empresas de tecnologia para construir os equipamentos de hardware. Alguns clientes, só para citar exemplos, o Museu Nacional da Noruega preserva com a Pico vários tipos de acervo. A Pico preserva a cópia digital de vários tipos de acervos do museu. Mesma coisa aqui em Brasília, no Museu Nacional da República. Nós fizemos um trabalho por mais de dois anos com o Vaticano, até certificarmos a nossa tecnologia como a tecnologia de preservação da Biblioteca do Vaticano. Já iniciamos um trabalho efetivo com os primeiros acervos. E o relevante dessa referência é que o Vaticano também utiliza a nossa infraestrutura externa conectada à nuvem para preservar informações. Eu vou explicar qual é a nossa visão a respeito disso. Nós podemos preservar documentos, documentos de justiça, documentos que foram originados em papel, documentos, dados digitais, documentos originados em microficha ou microfilme, qualquer tipo de documentação nós temos capacidade de preservar. Mais uma referência, nós atendemos a CBF aqui no Brasil preservando toda a parte histórica e a parte de gestão documental. O nosso produto estratégico de defesa é um sistema de defesa cibernética que é imune a pulso eletromagnético por conta do nosso suporte digital não utilizar tecnologias magnéticas. Nós utilizamos a ISO 16363 e todas as referências e modelos para Open Archive Information System para a construção dos nossos equipamentos de hardware e obviamente para a construção dos nossos sistemas de software também. usamos todo tipo de tecnologia de software aberta na operação dos sistemas. O que nós fazemos isso? Você tem um volume de dados muito grande, a sociedade está de fato passando a utilizar tecnologias digitais em substituição ao papel, principalmente em atividades críticas e aí você tem o problema de crime cibernético, você tem um vírus que pode sair se alastrando pelo mundo inteiro, atacando banco de dados, perdendo dados, colocando dados sobre disco. E se você conseguir se proteger do problema cibernético, você tem um problema de obsolescência, de descontinuidade tecnológica, de vários temas que a gente pode resumir como um digital dark age, onde você pode eventualmente ter os bits e não ter capacidade de ler esses bits ou eventualmente perder a capacidade de ler o suporte ou as duas coisas, dentre outros problemas. Como que nós resolvemos isso? Nós buscamos o único suporte além do papel que nós utilizamos desde a invenção, que é filme fotográfico. Então, se você pensar em qualquer outro suporte que preserve a informação, você já usou um tempo e parou de usar ou usa muito pouco, a tecnologia já foi totalmente descontinuada. Mas papel e filme ainda tem utilidades e ainda são utilizados. O problema é que papel e filme são analógicos. O que nós fizemos foi transformar o filme num suporte digital. Então, na nossa perspectiva, o filme é um suporte físico, que ele pode ser visual, analógico, ou digital, dependendo como você utilizar o suporte. Um DVD ou um Blu-ray é um suporte físico que você usa alguma técnica no raio laser, dependendo da frequência do laser, para marcar o disco de forma física. A fita magnética é uma tecnologia, um suporte físico, que você usa uma tecnologia para magnetizar de positiva ou negativa a partícula magnética e gravar o código binário. O nosso sistema recebe um video stream, pode ser um arquivo encriptado, pode ser qualquer tipo de dado, transformamos o número 1 num pixel preto, o número 0 num pixel branco, e imprimimos essa imagem através do sistema fotográfico no filme. E aí você tem como se fosse um QR Code de altíssima resolução, onde o pixel preto corresponde ao número 1, o pixel branco ao número 0. A engenharia reversa é somente dependente da resolução de uma câmera. Se eu tiver uma câmera capaz de enxergar a resolução dos pixels, eu vou encontrar as linhas e eu vou conseguir reaver o código binário. E aí eu não tenho dependência de um leitor proprietário. Pela primeira vez eu tenho um suporte físico que grava um código binário que não depende da máquina que o fabricante inventou. Nós utilizamos a parte ótica do filme para preservar as informações que permitam a interpretação do código binário. Então nesse exemplo, a cor verde é 001 e assim por diante. Se eu programar o computador eu vou ter essa imagem ou qualquer imagem. E aí com isso eu posso até mesmo pensar o que eu faria no futuro se eu não tiver todas as ferramentas, mas se eu deixei informações suficientes de como interpretar o código binário eu poderia refazer o sistema e processar aquele código binário e reaver a informação. O nosso suporte físico ele tem uma durabilidade mínima testada em laboratório indicada para 500 anos. Nós simulamos em laboratório nós ou os institutos que dão certificado isso simulam em laboratório no teste no teste de envelhecimento e depois de 500 anos mesmo utilizando baixa tecnologia de forward error correction nós temos capacidade de reaver os dados esse é o pior cenário. O teste sem muito estresse indica mais de 700 anos e quando a gente reduz a temperatura abaixo de 10 graus Celsius e reduz a umidade abaixo de 40% a gente começa a medir a longevidade desse material em milhares de anos podendo superar 10 mil anos. A fórmula do filme foi desenvolvida pela Pico nós temos parceiros como a Kodak por exemplo onde nós produzimos o filme nos Estados Unidos produzimos o filme na Alemanha com a Filmotec dentre outros fabricantes. E o nosso sistema ele é composto de um gravador que recebe as imagens que correspondem ao código binário e imprimem o filme um sistema que revela o filme da mesma forma que filme preto e branco é revelado há mais de 100 anos e daí vem o teste e a garantia da longevidade da solução. Depois de revelar nós fazemos um controle de qualidade onde é feito o checksum de todos os fotogramas de todos os arquivos comparado ao arquivo original guardamos os arquivos no sistema robotizado no sistema semiautomático e temos as máquinas de leituras que fazem a conversão daquela imagem em código binário novamente como se fosse um leitor de fita magnética mas usando o nosso suporte. A nossa tecnologia é implementada em um data center você recebe o arquivo em disco pode guardar em disco replicar em filme pode guardar em disco um tempo depois deixar somente os metadados em disco e guardar esses arquivos em filme e a nossa solução permite se você guardar um arquivo e você não acessar esse arquivo por 20 anos no dia que você precisar desse arquivo você vai resgatar esse arquivo em 5 minutos. Então nós entendemos que a longo prazo você não tem uma criticidade de acesso randômico e o acesso linear contra a missão de você preservar a informação e reaver informações. Com a nossa visão junto com a Dataprev na parceria nós desenvolvemos uma plataforma de preservação digital onde as tecnologias PICOL junto com os data centers e as tecnologias desenvolvidas pela Dataprev trazem para o mercado uma nova solução de preservação digital. Qual o nosso conceito? Nossa visão é preservar tudo que é inesquecível tudo que nós queremos que dure indefinidamente nós queremos garantir que amanhã quando quer que seja se amanhã o ano que vem ou daqui a 100 anos que a gente possa voltar no passado e reaver informações nós garantimos que o futuro vai conectar com qualquer tecnologia digital do dia de hoje e nós temos um diferencial que é a não migração de suporte e a não dependência de tecnologias. Então não é somente um sistema nós agrupamos uma série de ações complexas de forma que o usuário possa ao gerar informação ter a garantia que essa informação vai estar acessível permanente protegida contra algum tipo de acesso protegida contra ataque cibernético independente de qualquer plataforma tecnológica e que você vai conseguir rever essa informação aconteça o que acontecer incluindo e considerando que no futuro não existirão computadores e isso quando a gente pensa em mil anos é uma chance muito pequena mas é também factível um colapso tecnológico completo a nossa solução permitiria que as informações sejam acessadas essas que foram geradas pela sociedade digital mesmo que no futuro ocorra um colapso tecnológico completo a nossa solução nós denominamos de evo.br é a nossa plataforma de preservação digital evo é uma palavra que significa eternidade perpetuidade e daí vem a nossa marca vem do latim a evo ela define duração sem fim eternidade perpetuidade a ideia da marca veio desse conceito dessa etimologia do latim a plataforma de preservação digital visa proteger o usuário totalmente contra qualquer problema de sinistros e aí envolvendo conversão de acervos analógicos principalmente papel sujeito a sinistro de incêndio alagamento para formatos digitais com garantia de autenticidade visando melhorar processos visando mitigar eliminar e totalmente eliminar dependendo como você utilizar a tecnologia os riscos cibernéticos e visando uma redução de custos com a visão de longo prazo se você conseguir pagar algo hoje que dura por 100 anos você não vai ter grandes despesas ao longo do tempo então o cálculo de economia de recurso e de otimização de custos é muito simples de fazer essa tecnologia ela está sendo implementada na estrutura de data centers da Dataprev iniciando por um dos data centers depois eventualmente compondo toda a infraestrutura e o outro diferencial é que além de você ter essa tecnologia em nuvem além de você ter toda a governança e confiança inerente a empresa pública Dataprev você pode receber para guardar na sua instituição uma cópia do filme então nós somos uma nuvem que gera um suporte físico com independência tecnológica e que você recebe periodicamente uma coisa que é muito importante a gente deixar muito claro todo esse processo de gravação guarda e restituição quando for o caso do arquivo para os interessados vai estar toda instalada dentro de um data center no Brasil um data center do Rio de Janeiro da Dataprev então todo o processo de geração dessa mídia geração e posterior leitura quando for necessário será todo feito dentro de um data center de governo no Brasil além dessa infraestrutura com uma visão de longo prazo a Pico desenvolveu um ambiente de guarda para milhares de anos nós buscamos numa parceria junto ao governo da Noruega um ambiente na ilha de Svalbard no aeroporto mais ao norte do mundo que você consegue comprar uma passagem de avião numa comunidade de pouco mais de 2.500 3.000 pessoas dependendo da época do ano dedicada a pesquisa científica turismo e preservação nós estamos em um local há pouco mais em milhares de anos nesse lugar que nós guardamos os acervos do Vaticano de vários museus e nesse lugar nós também pretendemos guardar informações de relevância científica cultural de todos os países do mundo o mais importante é que esse ambiente não é da Pico a Pico é a empresa que faz o suporte de preservação que grava os bits mas isso é um projeto de governo que envolve a partir do governo da Noruega o mesmo projeto do Seed Vault então nós estamos no mesmo complexo o mesmo protocolo de segurança não é uma atividade privada não depende da existência da Pico a partir do momento que o filme é depositado tem toda uma estrutura de funding que permita que no futuro as informações possam ser acessadas independente da capacidade e existência da empresa de qualquer lugar que você envia informação por exemplo enviando ao Evo você pode optar por guardar também uma cópia nesse ambiente se tiver esta relevância o Fantástico fez uma reportagem sobre a guarda da lei Aurea só como referência quando nós fizemos o lançamento desse sistema o ano passado nós utilizamos várias tecnologias abertas de software principalmente arquivimática para checar arquivos conferir que os formatos são formatos abertos nós gravamos as máquinas virtuais que decodificam os formatos gravados em Pico ou Filme no próprio filme e nós temos formas de garantir que essas máquinas virtuais possam ser utilizadas nos computadores do futuro isso tudo é um projeto que nós estamos desenvolvendo há muito tempo e que nós temos isso testado em vários institutos de pesquisa e equipes de alta capacidade na área de TI para simular o que pode acontecer e não haver obsolescência tecnológica na nossa visão da solução RDC-ARC o Evo chama o nosso RDC-ARC de RDC-ARC Brasil então você encaminha os dados nós temos a gravação dos pacotes de preservação em disco na infraestrutura de data centers da Dataprev no mesmo momento a gravação dos pacotes de preservação em filme e a disponibilização para consumo na rede interna de uma organização via internet através da nuvem de governo da Dataprev através da ferramenta Atom ou outras ferramentas de disseminação de informação e a nossa tecnologia também pode ser aplicada para preservação de acervos analógicos como converter papel para documentos PDF, PDF-A ou outros formatos nós reduzimos o espaço físico do papel em mais de 200 vezes e como nós estamos utilizando filme filme também é microfilme e a PICO tem registro no Ministério da Justiça para desenvolver a atividade de microfilma rapidamente sobre a lei do microfilme não significa que você vai descartar o papel significa que você vai ter uma segunda cópia que pode ser aceita em juízo ou fora dele que tem aí as suas características legais preservadas e obviamente os acervos documentos de papel que são de guarda permanente você nunca vai descartar sem falar e sem entrar no mérito dos históricos que você jamais vai descartar a nossa tecnologia segue o decreto 1799 para a preservação de documentos dados e imagens utilizando um meio fotográfico ou eletrônico como o nosso sistema de consorção transformação digital é o que o Evo oferece como soluções para converter acervos de papel em alta capacidade dependendo do tipo de documento podendo converter documentos encadernados livros históricos com outros equipamentos podendo converter acervos de plantas de projetos de engenharia de qualquer tamanho qualquer formato e além do papel microfilme microfichas outros suportes também todo o documento que nós processamos que tem a capacidade de reconhecimento ótico de caracteres nós utilizamos uma tecnologia desenvolvida pela Pico e uma outra empresa parceira norueguesa chamada Lumix e nós implementamos isso onde nós temos um reconhecimento órico de caracteres de alta precisão utilizando machine learning e outras técnicas onde a gente tem capacidade mesmo num texto aqui de impresso em 1906 conseguir que somente uma palavra errada nessa simulação nesse teste tenha tido um resultado de alto grau de acerto para os acervos de documentos em papel que você queira guardar a longo prazo nós oferecemos como parte do processo o empacotamento a vácuo dos documentos em papel e isso protege para não ter mais contato do papel com o oxigênio e para a durabilidade maior do papel para a gestão de documentos a nossa solução pode resolver o plano do papel documentos natos digitais e aí seja a lei do microfilme ou a resolução do CONAC para a preservação digital nós podemos atender a todas essas regras o usuário ele está trabalhando nas suas ferramentas de software sejam elas proprietárias ou não proprietárias conectado a um data center local ou a nuvem os dados são recebidos processados pacotes de preservação são gerados contendo o arquivo e os metadados em um mesmo pacote fica em disco no tempo que fizer sentido um dia um ano dez anos o tempo que fizer sentido manter o IP em disco você vai manter para preservação a longo prazo a gente replica imediatamente no filme e quando você precisar resgatar nós temos junto com o cliente condição de definir o tempo de resgate de forma que não afete ao trâmite da gestão documental e ao dia a dia das organizações desculpa tem que incomodar terminamos? terminamos ah, porque queria dar somente mais um minuto para falar terminamos você falou 40 minutos eu gastei 30 só mais um detalhe assim esse conjunto todo nós também temos uma estamos se envolvendo mas já temos ela em produção uma ferramenta de cidade cigare que é o nosso e-doc e ela ajuda a implementar é uma ferramenta que ajuda a implementar as regras arquivísticas nesses pacotes nesses documentos que vão ser tratados perfeito certo nós ficamos à disposição para responder as dúvidas aí do pessoal e agradecemos mais uma vez a oportunidade perfeito muito obrigado a vocês bom acredito que todo mundo deu para acompanhar e agora sim estamos abertos para perguntas como mencionei no chat vocês podem enviar por chat ou falando aqui por exemplo temos a Erika da Federal de Goiás que diz que tem uma dúvida relativa a preservação no formato PDF A o formato possui várias diversões qual é a mais indicada por vocês novamente o nosso sistema ele pode guardar qualquer tipo de bitstream só que nós vamos guardar não somente o PDF a um ou qualquer opção que o cliente tecida por conta da compressão de imagem ou não no tipo de archive em PDF que o usuário escolher nós iremos guardar o código fonte para decodificar aquele PDF então nós iremos guardar a ISO completa do Portable Document Format no filme então independente do formato que você escolher nós não iremos a não ser que seja uma decisão do cliente guardar um tipo de PDF que não seja archiving com a ISO totalmente descrito mas nós podemos guardar qualquer tipo de PDF o que nós usamos para gestão documental de alto volume como padrão é o PDF A1B por conta de podermos utilizar a compressão JPEG 2000 e aí definir formas dependendo de acervos documentais de texto tem um resultado muito bom e não precisa ser um PDF A100 com pressão mas aí também vai de acordo com a decisão do usuário Sim Mais perguntas a gente Eu acho que foi bastante informação todo mundo ficou muito interessado também Da minha parte eu queria apenas saber se vocês poderiam falar um pouquinho sobre como funciona aqui no Brasil esses serviços como vocês oferecem esses serviços qual é a forma de negócio que seria feito com uma biblioteca com um arquivo com um museu por exemplo o nosso modelo ele não é um modelo de recorrência é um modelo onde você paga uma taxa única e eventualmente você paga um valor muito pequeno para perpetuar isso que você decidir perpetuar nos data centers da data breve mas com essa taxa única você resolve o problema esse é um modelo dependendo do seu tipo de documento se é colorido se é preto e branco se é documento encadernado ou não você tem uma lista de um catálogo de serviços diferenciados mas com um preço muito competitivo compatível com o que o mercado está acostumado a fazer digitalização ou micro filmagem ou guarda de documentos deixa eu só complementar a nossa plataforma de preservação digital nosso modelo de negócio nós dividimos elas em três partes a informação digital a guarda e tratamento nós temos três modelos a transformação digital o CIGAD que o nosso CIGAD é o EDOC para aqueles que já ouviram falar ou conhecem um produto desenvolvido pela Dataprev e o RDC Arco Brasil que engloba também a questão da preservação nós temos três modelos de negócio aonde assim a gente funciona isso meio que como um grande levo dependendo daquilo que o cliente precisa para o que ele tem para preservar ele pode contratar uma coisa ou outra a única coisa que não é comercializada separadamente é a transformação digital a transformação digital ela deve estar sempre vinculada preferencialmente ao RDC ARC e com o CIGAD ou não o nosso CIGAD ele pode ter um modelo que a gente chama de modelo FU que ele vai desde a geração do arquivo ao tratamento arquivístico desse ou uma forma que nós estamos começando a desenvolver e trabalhar agora mas acredito que muito rapidamente ela está disponível seria serviço então assim o arquivo poderia vir de qualquer outro sistema que a pessoa ou a instituição tenha de geração de arquivos digitais e ele por uma conectividade ele passaria por dentro do nosso CIGAD e teria todo o tratamento arquivístico até chegar na preservação no repositório digital como são várias perguntas vamos fazer as respostas curtas para poder ouvir todas a próxima é da Catarina também da UFBA que quer saber sobre as vantagens da solução de vocês com relação ao salitre não sei se vocês entendem isso vamos pedir para ela nos especificar melhor aí vem uma outra que é o catálogo dos serviços que vocês estão online já encontraram também e a Luciana também pergunta que sendo a Datapremio uma empresa estratégica de defesa existe algum projeto que seja semelhante ao Google que mantém data centers em cima de caminhões que garantem a mobilidade em caso de sinistros não o que nós temos são três data centers hoje o que nós já trabalhamos hoje com a área de governo nós temos redundância pelo menos em um dos nossos data centers nós temos três então nós temos sempre pelo menos redundância em um dos nossos data centers então se houver um sinistro em um eu tenho como recuperar dependendo do produto ou da solução ou do cliente da forma como ele contratou ele pode ser levantado muito rapidamente agora também você está esclarecendo essa parte do sal do sal do mar do ar no ar nas ideias próximas ao mar vocês tem alguma solução contra isso? Olha só os nossos data centers na verdade eles trabalham com salas cofre essas salas cofre que são certificadas com os processos tier 3 que garantem todo esse tipo de preservação por exemplo nós temos o data center no Rio de Janeiro ele fica no Cosme Velho eu diria que fica tão próximo mas também não fica tão distante do mar então tivemos principalmente depois da instalação lá das nossas salas cofre certificadas não tivemos problema com isso não certo sim mais perguntas no caso do armazenamento vocês falam que a recuperação seria independentemente do formato seria isso? ou seja não haveria migração é o que nós fazemos o exemplo que eu gosto é mesmo quando uma língua é pouco usada nós não destruímos as informações dessa língua então por exemplo talvez poucas pessoas falem Tupi Guarani mas nós não vamos destruir todos os registros do Tupi Guarani por causa disso nós vamos guardar então o que que nós fazemos nós recebemos uma informação em formato JPEG guardamos o código fonte do JPEG no filme guardamos uma máquina virtual virtual e ferramentas para construir uma máquina virtual no futuro para que aquele bitstream retorne como uma imagem e por isso que a gente transforma esse produto e esse sistema em um hardware que você não vai precisar migrar e mesmo que você decida converter o JPEG para um outro formato no futuro você ainda guarda o formato original por uma questão histórica e por alguma questão onde você precisar voltar e aí vem o advento de você ter um hardware nós recomendamos fazer checksum nesse hardware a cada 100 anos então quando você pensa que uma fita magnética faz checksum toda vez que usa você começa a pensar a diferença que existe entre a nossa mídia linear e o suporte magnético e a precisão que nós temos e aí é uma decisão de hardware e software combinada numa solução autocontida com todas as ferramentas existentes para decodificar e a única máquina que você precisa para reaver as informações é um leitor ótico nós tivemos recentemente inclusive um artigo publicado por uma revista da república tcheca onde utilizaram uma câmera de 24 megapixels e uma lente fotográfica macro para fotografar insetos coisas desse tipo e construíram um leitor sem ter nenhum tipo de contato com a Pico e esse leitor atingiu resolução suficiente para decodificar os arquivos a nossa ideia é que no futuro você vai ainda precisar de lente ainda precisar de câmera ou mesmo que você não precisar é simples uma lente e uma câmera essa é a nossa ideia ok mais uma pergunta o filme criado e enviado pelo Pico necessita de um equipamento específico para recuperar informação contida nele é isso que eu estava desenvolvendo a resposta nós temos um leitor que a Pico desenvolveu que é um scanner muito rápido mas ele não é a única forma de reaver a informação na informação ótica você pode usar um projetor de slide você pode usar um scanner de microfilm você vai reaver a informação na informação em formato digital binário você requer um pouco mais em resolução como eu falei uma câmera de 24 megapixels foi suficiente o nosso leitor ele somente é um sistema mecânico mais eficiente para escanear filme mas é fácil você construir o filme e parte do nosso projeto também é disponibilizar através de projeto 3D uma máquina de leitura construída para você imprimir essa máquina numa impressora 3D no futuro e aí dois motores mecânicos para rodar o filme de um lado para outro motor elétrico hoje em dia com o carro elétrico todo mundo está aprendendo a ver como é simples de fazer um motor elétrico então faz dois motores elétricos imprime as peças e você usa uma câmera e uma lente de alta resolução e você tem de volta o leitor certo então deixa eu continuar rapidamente só apenas mais duas perguntas que estão aqui uma é sobre uma é se bom tem a ver com o que eu queria saber também você usa arquivimática quando se fala em arquivimática se fala em repositórios arquivísticos confiáveis como é que está sendo utilizada arquivimática com vocês nos serviços de vocês o arquivimática é um software que gera um pacote zip você tem que gravar esse pacote num hardware o arquivimática pode mandar isso para gravar num spinning disk numa fita magnética ou no pickle writer mas você está falando do zip ou do 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 deep do hype do hype o que vai ser arquivado o arquivimática enxerga o nosso writer como ele enxerga o gravador de LTO não há diferença alguma nesse aspecto ok e se você tiver alguma outra ferramenta de geração de hype normalmente é um hardware que grava bitstream não tem nenhum impedimento de funcionar com qualquer tipo de software ou seja a instituição pode ter seu próprio arquivimática e repassar para vocês os sites seria isso? isso é comum só respondendo tem uma pergunta aqui a pickle pode ser apontado como um repositório arquivístico confiável pensa isso não o pickle filme é um meio de gravação e não repositório arquivístico nós entendemos que o repositório digital confiável ele é um repositório arquivístico digital confiável ele diz respeito às características de governança da instituição agora a tecnologia pico ela pode perfeitamente ser aplicada dentro de uma governança correta para a operação de repositório digital confiável onde você vai utilizar checksum e outras formas de garantir que a informação não foi alterada algumas características que o nosso hardware possui o nosso suporte físico possui é por exemplo você poder atestar através de relógio atômico quando o filme foi feito então você não consegue regravar o filme daqui a 10 anos e simular que ele foi feito há 10 anos atrás então tem algumas questões de características de fixidez de características históricas que o nosso suporte permite e também permite algumas ideias mais do início dos anos 2000 como a pedra roseta digital que era imprimir informações em papel ou microfone as vindas do digital que o nosso sistema já faz isso de forma direta bom então só para deixar bem claro então essas partes do uso da arquivimática vocês dão esse apoio à instituição também para que ela conheça os processos porque como você sabe dentro da arquivimática tem alguns processos arquivísticos já automatizados que já seriam anteriores a qualquer outra ferramenta ou seja essa interação da arquivimática interoperando com outros sistemas para você também está bem mapeada nós trabalhamos direto com o Artefacto nós somos um dos principais parceiros do Artefacto então nós podemos dar assessoria para desenhar o plano de preservação junto com a instituição com os clientes para ter garantia de tudo que está sendo feito definir os formados não sei se vocês já chegaram a essa comparação vocês já estudaram no LOX nesse caso porque uma das perguntas aqui é se existe alguma diferença vantagem entre os dois nós usamos o LOX nós usamos o LOX porque é a forma de preservação distribuída que na academia é mais aceita agora não sei vocês conhecem o LOX? Amã agora vou passar para você ah sim Carlos vai falar Carlos? na verdade foi inesperado isso mas sim temos pouco tempo mas pode falar são princípios diferentes o LOX ele garante a preservação na redundância em diferentes caixas virtuais digamos assim quando a gente fala da tecnologia de armazenamento PIC estamos nos prendendo a preservação em hardware e não na replicação talvez numa comparação bem chula o LOX seria o blockchain do RDC-ARC digamos assim enquanto que a solução PIC de preservação ela seria um HD criptografado entende? eu não transfiro a minha confiança na originalidade dos dados em cima de um atesto de originalidade de vários entes mas sim na garantia de que aquele hardware é impenetrável digamos assim e ele além disso estaria hospedado em uma infraestrutura de governo então o Estado garante isso o Estado com sua fé pública pode garantir que aquilo dali original não houve alteração talvez seja a melhor comparação assim entre a nossa solução de repositório confiável e a solução de armazenamento LOX certo muito bem tudo bem bom temos pouco tempo já uma última pergunta aqui é sobre pelo menos na academia agora surgiu com repositórios digitais a terminologia relacionada com a curadoria a curadoria digital que não só para dados mas também para repositórios em geral então vocês trabalham com essa percepção ou conceitualização de curadoria em documentos armazenados? Miguel nós estamos preparando o evo.br para receber a certificação ISO 16363 sim estamos muito focados em definir a nossa comunidade designada trabalhar com essa comunidade designada de forma que a curadoria dos dados ela é feita pelo repositório digital arquivístico confiável e parceria com a instituição que gerou a informação e que tem demanda necessidade e interesse em perpetuar essa informação de forma confiável então nós não estamos impondo nenhum tipo de solução que nós inventamos nós estamos trabalhando diretamente com a instituição da Inglaterra que faz a certificação para a ISO 16363 e seguindo toda essa governança e aí temos a capacidade de principalmente pela utilização da nuvem de governo e a forma de acesso segura que você tem para coordenar essas operações você também pode fazer a curadoria da forma que você desejar ok bom nosso tempo terminou mas foi tudo muito interessante eu acredito que todo mundo aprendeu bastante estamos abertos também para novos contatos acho que são vários temas vários acervos que podem ser discutidos aqui em termos de soluções não sei podemos encerrar então agradecemos ao pessoal de lá da Bahia do grupo de pesquisa e a todo mundo lá no nordeste no sul no sudeste aqui no centro-este também e deixo a palavra com vocês para fechar Carlos Roberto mais uma vez agradeço a todos agradeço pela oportunidade podemos mostrar a nossa parceria mostrar a nossa surpresa Miguel especificamente como eu tinha havia falado com você a gente está aqui pertinho então a hora que você quiser a gente pode estar à sua disposição para fazer te mostrar mais profundadamente e aí a gente viabilizar até alguma forma de trabalhar juntos nesse processo a gente precisa de ajuda estamos começando eu acho que isso é uma coisa pelo menos em termos de comerciais em termos de que as pessoas estão vendo como necessidade hoje não só a iniciativa pública mas a iniciativa privada estão começando a se preocupar em o que fazer com seus documentos então assim gostaríamos de poder conversar e contar também com a sua ajuda com a ajuda dos demais para que a gente possa ter algo que a gente possa realmente oferecer para a sociedade brasileira como um todo e conseguirmos preservar as nossas histórias as nossas necessidades tá bom? é isso obrigado a todos em nome da Pico e nós somos essencialmente uma empresa de pesquisa e inovação então nós ficamos à disposição se alguma instituição desejar fazer algum tipo de pesquisa ou algum trabalho em conjunto conosco a gente tem o maior prazer em sempre interagir com todos agradeço a oportunidade mais uma vez obrigado a vocês pela disposição também ok Bárbara quer se despedir a equipe da Bahia nós vamos encargar a apresentação Miguel pra você distribuir a todos aí depois tá? ah perfeito sim essa gravação também vai estar disponível hoje à tarde ok tá ótimo ok obrigado a todos de novo esperamos vocês na próxima webinar obrigado a Bahia sempre alegre e a todo mundo também lá no sul também ok obrigado e até na próxima tchau 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 oi pessoal eu tô aqui tudo bem tá me ouvindo não já tá indo embora todo mundo oi tudo bem oi tudo bem alguém tá me ouvindo aí bom como vocês sabem isso faz parte das nossas reuniões tudo bom Emanuele vamos falar daqui a pouquinho tá bom ok sem problemas o próximo webinar talvez seja também com outra empresa de preservação digital que é uma empresa espanhola tá da Espanha tá pra vocês com tempo vai ser bastante interessante tá 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 tchau 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 Obrigado.